Treinos livres para o grande prêmio da Grã-Bretanha com alguns dados bem interessantes, eu quero ver com você agora, principalmente porque a Ferrari parece ter dado um passo para trás. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, lembrando sempre camisetas excepcionais, moletons para esse periodozinho de frio, de altíssima qualidade, na paddock BR, você consegue lá com o cupom Ressaca F1, desconto e frete grátis, tem camisetas de todos os pilotos e equipes, você entra pelo link na descrição, assim como jogos e gift cards por preços acessíveis lá na Instant Gaming, entre pelo link na descrição também, direto tem promoção, então não perca essa oportunidade. Bom, vamos falar sobre grande prêmio da Grã-Bretanha Treinos Livres, começando na verdade com as atualizações como fazemos aqui de praxe no canal. A Red Bull está trazendo duas atualizações muito importantes, essas atualizações passam pelo assoalho, conforme você vê o documento oficial da FIA, mas também parece que tem uma atualização no difusor. Essa do difusor provavelmente ou não muda alguma coisa estrutural, e aí ela não entra no documento oficial, ou então ela já foi colocada em algum documento anterior, e só agora está sendo introduzida. De qualquer forma, você tem também, olha só essa foto que eu vou mostrar pra você, da Red Bull, porque aí você consegue ver um pouquinho da mudança na entrada de ar que você tem no sidepod. Está diferente em relação ao que era antes, está até mais estreito, a Red Bull fazendo modificações no seu conceito, buscando reaver aquela vantagem que ela tinha, né? Porque a McLaren chegou de vez nas últimas corridas, e a Red Bull com certeza está tendo problemas agora. Bom, a Mercedes tem atualizações na asa dianteira, asa traseira, dutos dianteiro e traseiro também, uma atualização considerável para a Mercedes, que está buscando também seguir mais à frente no pelotão. McLaren também tem atualizações, asa traseira, asa de feixe, tampa do motor, então mudanças na McLaren também buscando alcançar a Red Bull. Vamos ver quem consegue a melhor atualização. A McLaren tem tido um aproveitamento melhor em termos de atualizações. Aston Martin com asa dianteira e duto traseiro novos, a Visa Cash App tem Halo novo, e a Steak tem também mudança no assoalho, na parte dianteira do assoalho. E a Haas tem um pacotão de novidades, com assoalho principalmente, muitas mudanças no assoalho, tampa do motor e também duto traseiro, além de uma leve modificação nos retrovisores. Tudo isso, obviamente, falando de mecânica aerodinâmica, tudo é importante. Então essas são as atualizações para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Agora eu quero entrar nos dados, que é o motivo principal pelo qual nós falamos sobre os treinos livres, principalmente treino livre 2, que é realizado no período da corrida, no mesmo horário que seria a corrida, então os dados são mais conclusivos. Você tem a velocidade máxima, vendo aí o Bottas chegando a 330, enquanto o Hamilton, por exemplo, 319. Você vê claramente que a Mercedes ali com o Hamilton, o Russell ficou muito para trás, o que indica que o treino deles estava ou com muito combustível, ou não usou a asa traseira, ou então modo de motor bem mais baixo, e eu quero que você guarde essa informação do modo de motor, porque o Verstappen também está ali embaixo, né, com o 322, eu já vou falar sobre isso. Então o Top Speed aqui mostra, na verdade, muita coisa e ao mesmo tempo nada, né, a gente não tem certeza de qual era a configuração de cada uma das equipes. Nos setores aí a conversa fica um pouquinho mais interessante. Repare que o Norris foi o mais rápido nos três setores, e você tem o Verstappen para trás nos três setores. Isso indica o quê? Primeiro, uma McLaren forte, sim, em todos os setores, o que é bem legal. Você lembra que falei no vídeo aqui, não sei se foi o último vídeo de ontem ou penúltimo vídeo, que falando do pacote anterior, a Red Bull teria uma vantagem nas curvas de média e alta velocidade, mas com o novo pacote, tanto de McLaren quanto de Red Bull, nós não temos a certeza de como os carros vão se portar, principalmente porque a Red Bull não vem conseguindo ajustar efetivamente o seu carro depois do último grande upgrade. Pois é, a McLaren aqui mostrando que está bem em todos os setores, o que é muito legal, eu vejo com muito bons olhos, principalmente o setor 2 ali, e isso me deixa esperançoso para uma corrida legal. Só que o que mais me deixa encabulado, vamos assim dizer, são os dados de long runs, porque você vai ver o seguinte aqui nesse gráfico, tudo isso do F1 Big Data, você confere lá no Twitter deles, você tem Norris, Verstappen, Leclerc, andando ali de médios, enquanto você tem Russell, Piastri, Hamilton e outros ali andando de macios. E você vai ver que Norris e Verstappen foram mais rápidos no long run do que o Hamilton, o Piastri, o Russell, de macios. Isso é curioso. Pode ser, e aqui nós temos somente como conjecturar, que o pessoal que saiu de macio saiu com o tanque mais cheio, talvez prevendo que amanhã vai chover, amanhã não, no caso domingo vai chover na corrida, e eles fariam um curto extint de macios, porque existe 70% de chance de chuva para domingo, conforme citei no vídeo de ontem. Então pode ser que eles tenham feito treino pensando nisso, com mais combustível e um modo de motor mais brando. Já no caso do Norris e do Verstappen, reparem no seguinte, o lã do Norris está sendo dito, principalmente lá no F1 Data Analysis, que o Norris estava andando com um modo de motor um pouco mais alto, assim como o Verstappen estava num modo de motor um pouco mais baixo. Isso justificaria a grande diferença nos long runs e também a grande diferença nas voltas rápidas. É claro que só quando chegar sábado e domingo vamos saber exatamente o que aconteceu, eles ainda tem mais um treino livre para ajustar carro, aquela coisa toda. Só que é curioso ver que nesse treino de sexta as coisas foram um pouquinho fora do esperado para a McLaren e para a Red Bull. A McLaren nem tanto porque ela já é uma equipe que está andando lá na frente, mas a Red Bull ficou muito para trás nos dados comparativos. Só que o principal de tudo está aqui, nesse gráfico lá do Fórmula de Herenérides, que é o seguinte, Carlos Sainz andou com um spec e Leclerc com outro. Leclerc inclusive andou com um novo spec, enquanto o Sainz estava com um spec antigo. No caso antigo eu estou falando de Imola, o Leclerc está com o da Espanha. E veja só os dados, aparentemente Leclerc perdeu muito nas curvas de média e alta velocidade enquanto recuperava nas curvas mais baixas. Isso pode indicar um bouncing, lembra que a gente falou muito do bouncing recentemente da Ferrari? Pois bem, o upgrade da Ferrari parece ter tornado o carro mais difícil em curvas de média e alta velocidade e também em retas, o que faz a Ferrari perder muito tempo em relação aos seus rivais. Isso obviamente é péssimo, é horroroso, você não quer isso para o seu carro, você não quer bouncing, não quer purposing, você não quer nada que faça o carro ficar batendo ou desestabilize durante uma curva. Também tem aqui no dado do gráfico que o Leclerc não usou a oitava marcha na Copse, o que mais uma vez reforça essa ideia de que ele não está se sentindo seguro com esse spec do carro. Talvez a Ferrari até volte o seu spec para o que o Sainz estava de Imola. Ou então nos próximos updates eles vão corrigir isso ou pretendem corrigir isso. É um problema sério, é o que a gente brinca aqui do downgrade, né? O carro na verdade andou para trás em pontos cruciais. E aí você vê que com o Leclerc melhorando nas curvas de baixa velocidade, na verdade você lembra que a última vitória da Ferrari na verdade foi em Mônaco, né? Curvas de baixa velocidade a todo instante. Então vamos ver se essa Ferrari consegue melhorar ao longo da temporada, mas para o grande prêmio da Grã-Bretanha não está parecendo muito bom a situação para eles. Já no McLaren e Red Bull é uma questão de quem vai conseguir ajustar o seu upgrade melhor. Vamos torcer para que elas fiquem bem parelhas e a gente tem uma corrida muito legal no domingo. Se você não viu os horários, tem o vídeo de ontem que eu falo não somente dos horários, mas pelo tempo falo de várias outras coisas. E claro, se inscreva aqui no Ressac F1, ative o sininho para você não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!